Oi pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Ortaete, porta-voz do Coletivo Diversos. Eu estou ligado no trânsito e falando com vocês. Eu tenho aqui uma proposta muito importante que nós discutimos no coletivo. Você já parou para pensar? Por que um vereador tem que ganhar mais do que um professor de escola pública? Um professor que estuda a vida inteira, que cuida do futuro de centenas ou milhares de crianças, adolescentes, que faz às vezes dupla jornada, tripla jornada, que busca conhecimento, gasta com a sua formação contínua. Por que um vereador tem que ganhar mais do que um professor? Já parou para pensar nisso? A gente está pensando, porque a gente quer desconstruir muitos tabus na política pública da nossa cidade para poder pensar uma cidade mais igualitária. Já pensou se os vereadores ganhassem o mesmo salário, ou pelo menos equiparado a um educador de escola pública? A gente acredita nessa ideia e a gente vai propor isso. Então, se você acredita nisso, vem com a gente. Você imagina todo o dinheiro que for economizado, que chega na casa aí de milhões por ano, e se esse dinheiro fosse investido nas crianças, nos adolescentes, nos idosos, em políticas públicas eficazes, bolsas de estudos, então dá para a gente fazer algo muito melhor do que todas essas gerações passadas já fizeram. Se você acredita também nisso, vem ser coletivo. Eu sou coletivo, eu sou diversos. Valeu!